Café Central. Aqui o café é servido com sabor a informação. Café Central. Café Central todos os dias neste Bom Dia Cabo Verde e hoje é com muito gosto que recebemos aqui no nosso espaço para conversa no Bom Dia Cabo Verde. A Presidenta da Associação das Famílias e Amigos de Crianças com Paralisia Cerebral, Acarinhar, Doutora Tereza Mascaranhas. Recebemos também a professora Hermínia Curado. Bom dia, obrigado pela vossa disponibilidade em participar neste espaço no Café Central, precisamente na véspera do lançamento deste livro que é linda. Agora, Borboleta, acho que já tínhamos falado sobre este livro aqui numa das suas vindas, mas parece-me que na altura era mais a versão em português. Lembro-me que o livro ainda não estava, digamos, completamente fechado. O que é que nós temos e que pode até servir como um presente para este Natal? Bem, muito bom dia. Bom dia, senhora jornalista. Bom dia, doutora Hermínia Curado. Bom dia também, caros ouvintes. É com muito prazer que cá estamos, praticamente nas vésperas do Natal e também enquadrado na comemoração dos Dias Internacionais dos Direitos Humanos. É nesse sentido que a Carinhar aproveitou esta oportunidade para lançar mais um livro 100% acessível, dando oportunidade às pessoas que normalmente não têm acesso a livros e também a leitura. E ter acesso a livros e a comunicação também é um dos direitos que muitas das vezes esquecemos de que todas as pessoas devem ter acesso a livros, a comunicação e a informação. É nesse sentido que ao longo dos tempos a Carinhar sempre tem estado a pensar no que diz respeito à acessibilidade, acessibilidade comunicacional, porque muitas das vezes pensamos na acessibilidade física, nas rampas, entre outras, mas a acessibilidade da comunicação ainda é muito mais importante. Quando uma pessoa não consegue comunicar, há necessidade de se arranjar outras formas de se comunicar. E nesse sentido que hoje estamos aqui e amanhã vamos fazer o lançamento oficial de Kelinda Borboleta, também em crioulo. O primeiro livro em crioulo e em braile em Cabo Verde. Connosco também, tal como dissemos, está a doutora Hermínia Curado. Obrigado também pela sua disponibilidade. É uma das pessoas que participam ou que colaboram neste trabalho. É um passo importante para a melhoria da acessibilidade neste ponto de vista do conhecimento e da cultura. Muito bom dia a todos. É muito importante, esta obra é muito importante, esta obra é importantíssima, porque é uma obra acessível a todos. E eu como professora que sou, não posso esquecerm-me de ser professora, professora uma vez professora toda a vida. Eu acho que este livro vai contribuir para a formação de muitas crianças e muitos jovens que têm problemas. E é um livro acessível porquê? Porque está em braile, tem áudio, tem a gestão, portanto a língua gestual. E qualquer pessoa pode ouvir e pode saber o que... E o mais importante ainda, é porque a Rosiana Rocha, que é uma jovem com aprendizia cerebral, é que escreveu, escreveu, fez os desenhos, participou. Portanto, para nós é muito importante, na Carinhar, eu como parceira e membro, eu acho que isso dá-nos ainda mais força para continuarmos. Muito bem. E qual é que é a história, já agora, desta, aquela linda borboleta? A linda borboleta é a história da Rosiane. A Rosiane é uma jovem com paralisia cerebral, nunca foi para a escola. Nunca foi para a escola, mas ela conseguiu aprender a escrever e a ler com uma prima mais pequena que ia para a escola. Então, a Rosiane nasceu e viveu em Santo Antão. E a Rosiane fez tudo por tudo, há dez anos atrás, a Rosiane fez tudo por tudo para vir para a cidade da praia à procura de um sonho. Porque é uma jovem muito inteligente, é uma jovem que ainda tem sonhos, é uma jovem que tem grandes capacidades de aprendizagem e também de comunicar através de novas tecnologias, porque ela não consegue falar, mas através do telemóvel, através do tablet, ela consegue escrever. E nós conseguimos trazer duas especialistas do Brasil e com a colaboração destas duas especialistas, agora ela consegue escrever, ao mesmo tempo tem um aplicativo que consegue sair a voz e que ela consegue comunicar. Por além disso, ela tem uma grande habilidade em desenhar. Portanto, a ilustração do livro também foi feita por ela. Por além disso, neste livro, por que é que queremos dizer que este livro é 100% acessível? Por além de ter vários formatos que dão acesso às pessoas que não sabem ler, dão acesso às pessoas que têm vários tipos de dificuldades ou mesmo várias deficiências, pessoas com baixa visão, pessoas cegas, pessoas com problemas intelectuais, mesmo também dá acesso às pessoas que falam outra língua, porque está em sistema pitográfico da comunicação, que é através das imagens, as imagens são imagens universais, se é uma casa, está ali uma casa. Porque a primeira forma de comunicar foi através das imagens que os homens, nas cavernas, conseguiam deixar ali as mensagens. Então, é por isso que é um livro 100% acessível, em que mesmo uma pessoa que não quer ler, pode ouvir o livro. Uma pessoa que quer ver, pode colocar ali no seu computador, no seu telemóvel, mesmo a nível do ecrã, consegue ouvir. Um taxista, por exemplo, pode estar ali a fazer o seu trabalho de dia a dia e está ali a ouvir o livro. Portanto, tem muitas formas de ouvir, de ler o livro e de se comunicar. É por isso que é um livro 100%. Por além disso, os autores, os coautores do livro, são pessoas com deficiência e sem deficiência. Bem, deficiência todos nós temos. Portanto, é a Tereza Mascarenha, a Gerosiane Rocha e o Germano Almeida também faz parte deste culto. Por isso que nós queremos, se queremos a inclusão, é isso, é pôr as pessoas com deficiência também a mostrar a sua competência. Portanto, é um livro 100% inclusivo, é, como escreve a primeira dama no prefácio, é um convite ao doce prazer do querer e da esperança que faz mover montanhas e conseguir grandes proezas e até voar, como foi o caso da linda barboleta, que antes não sabia voar, não é? Sim. Eu acho que a Rosiane Rocha deu-nos uma grande missão. Só tem uma história de supressão, não é? Uma grande lição. E eu escrevi também algumas palavras, incentivando-a a continuar. E eu até digo, o querer, o poder é o querer. Se nós quisermos, chegamos lá. E foi o que aconteceu. E a primeira dama também, com as suas palavras sempre carinhosas, assertivas, também conseguiu chegar ao ponto que nós queríamos chegar também. É um livro que vai despertar até nas crianças, nos jovens, porque mesmo os que têm deficiência podem dizer, se a Rosiane fez, porquê que eu não o hei de fazer também? Então vai incentivar muitos jovens e crianças também a participarem. E depois temos um outro aspecto, que é o livro ser traduzido para a língua cabo-verdiana, também. Isso ajuda também? Ajuda muito. Ajuda. Muito bem. Este, parece-me que é o primeiro livro deste género em Cabo Verde, portanto, que junta várias, digamos, formas de comunicação, várias linguagens, gestual, letras aumentadas, sistema pictográfico, áudio e videolivro. Portanto, doutor Hermínia, não é um livro dirigido apenas às pessoas que têm alguma deficiência, às pessoas surdas mudas, mas é um livro para toda a gente. Para toda a gente. Toda a gente pode ler. Mesmo uma pessoa que não saiba ler, tem acesso a este livro. Está escrita em português, está em crioulo, mas também em timbraio. Tem acesso através do áudio. A pessoa, mesmo que não saiba ler, sabe o que está no livro. Portanto, isso é muito importante. Agora, em relação às pessoas ditas normais, há aqui, no nosso caso, deixa-me dizer assim, desta forma bastante ligeira, alguma iliteracia nessa matéria, porque a gente não conhece o brail, não domina outras formas da comunicação. Portanto, seria bom também, e parece-me até que eu que disse numa entrevista à doutora Tereza Mascarenhas, que, por exemplo, o brail fosse ensinado a toda a gente. Toda a gente aprendesse o brail, porque... Eu acho que sim. Até para comunicar, não é? Estou de acordo, estou de acordo. O brail, mesmo outras formas também de comunicar, devia ser amplo. Linguagem gestual, que a gente não entende nada daquilo. Eu, por exemplo, tive uma empregada que tem uma filha surda muda. Ela levava a filha todos os dias lá para casa. E eu achei piada, porque num dia, ela chamou-me, foi-me buscar. Eu já sabia dizer algumas coisas na linguagem gestual. Tive que aprender, para poder comunicar com ela. E então, ela puxou-me, levou-me para a cozinha. Eu tinha lá um calendário, mas eu tinha-me esquecido de virar a página. E ela levou-me até o calendário, virou a página e mostrou-me. Portanto, deu uma lição, está a ver? Uma surda muda. Hoje, já é uma adulta, está a trabalhar, tirou o seu cursinho e está a trabalhar. E é uma pessoa que faz a sua vida normal aqui na nossa praça. Portanto, a inclusão também passa por isso, não é, doutora Tereza? É, é isso. E por isso que nós, o nosso apelo que fazemos, é para que esse livro, ou esses livros, porque temos mais outros livros do género, deve chegar a todo o recanto de Cabo Verde. Eu acho que a educação poderia começar através dos jardins da infância. Imagine só, este livro está em áudio, está em língua gestual. Pode-se utilizar nos jardins da infância. E as crianças começam a aprender a língua gestual. Aprendendo língua gestual, porque muitas das vezes preocupamos somente com a pessoa que tem deficiência. Mas a pessoa que tem deficiência está numa comunidade, está numa sociedade, está na escola, está num ambiente em que todas as pessoas que estão ao redor têm necessidade de comunicar com a pessoa que tem deficiência. Sim, tem que interagir, tem que interagir com essa pessoa. Portanto, eu acho que deveria, o mais cedo possível, começar-se a introduzir a língua gestual, o braile, desde o pré-escolar. É fácil, por exemplo, o braile também, os educadores têm de ser preparados, porque os professores, na maioria, não têm a formação para trabalhar nesta área. É preciso capacitar os técnicos para poderem começar a introduzir o mais cedo possível. Porque trabalhar só a comunidade da pessoa que é cega, só a comunidade da pessoa que é surda e as pessoas que estão ao redor. E o resto? Portanto, se queremos a inclusão, para as pessoas estarem incluídas, as pessoas que estão ao redor, têm de estar também capacitadas para poderem comunicar, para poderem interagir com os outros. E estes livros, portanto... Portanto, se bem percebia, tem que ir para além das salas de recurso dessa chamada educação para as pessoas que têm necessidades especiais. Portanto, massificar. Não, não, devem ir, por exemplo, para todos os jardins da infância, devem ir para as escolas, para poderem começar a aprender, porque é do pequenino que se torce o pepino. Neste momento, por exemplo, temos médicos, e nós que já estamos crescidos, temos problemas, dificuldades em comunicar com as pessoas surdas, não sabemos a leitura em braile. Mas se formos educados desde pequenino, já estamos habituados, já estamos... Assim como se faz as outras... O ensino. Nós aprendemos a escrever e a ler. Assim também pode-se ensinar o braile, a língua gestual, desde pequenino. Doutora Hermínia, curado este livro, quando era professora, quando exercia esse ofício, este livro daria aqui uma grande ajuda. Se daria, daria uma grande ajuda. Mas eu, quando era professora, falava muito com os meus alunos e alunas. E quando me encontro com eles ou elas, hoje em dia, na rua, quando nos cruzamos ou em alguma atividade, dizia, ah, professora... Mas nos anos todos de docência que teve, recebeu algum aluno que tivesse alguma dificuldade, alguma deficiência? Não, por acaso não teve. Mas tinha alunos superativos, hiperativos, hiperativos. E como lidar com eles? Como lidar com eles? Eu tive um aluno que eu tive que ir à comunidade, conhecer o meio onde morava, para saber como é que ele vivia, conhecia a mãe, que ia lá ao liceu, mas não conhecia o meio onde ele vivia. e então cheguei à conclusão de que eu tinha que preparar os meus alunos da sala, porque eles não o compreendiam, não sabiam o que é que ele tinha e então era um choque entre ele e os outros. E naquele dia eu arranjei um bilhetinho, fiz à direção e eu disse, olha, leva-me isto à diretora, que eu preciso da resposta. Dobrei e ele foi. Fiquei sozinha com os alunos na sala. E eu expliquei que ele tinha um problema de saúde, que tinha que ser tratado, tínhamos que dar mais atenção, que eles tinham que ter mais paciência com ele. E a partir desse dia, acalmaram-se na sala e continuamos as aulas, sem problemas. Muito bem. E concorda com essa ideia aqui, avançada pela doutora Tereza, em como o ensino desse tipo de linguagens, do braille, da linguagem agistual, isso deve começar nos... Estou de acordo, plenamente de acordo, porque, aliás, como tudo, como tudo, deve começar desde a infância, desde os jardins até lá em cima. Em várias fases, com certeza. Mas eu estou de acordo que sim. Estou de acordo que se deve começar de pequenino. Para poderem habituar-se, saber e não estranharem, digamos assim, qualquer criança que tenha algum problema. E já agora, ontem vi uma reportagem, precisamente, julgo que na televisão, mas a rádio também já tinha passado uma reportagem neste sentido, as pessoas que têm deficiência, têm feito um esforço enorme de se formar, fazem licenciatura, outros até têm pós-graduação, mas não conseguem uma inserção neste mercado de trabalho. Lembro-me de alguém que disse que é formado em... tem uma licenciatura em património, depois tem mais uma pós-graduação, mas que a única colocação é como telefonista. e há casos que recebem apenas, digamos, a pensão social que o Estado dá. E estamos a falar de pessoas que têm licenciatura, portanto, que já têm uma formação superior. Como é que podemos contornar esta realidade? Eu acho que é necessário sensibilizar muito mais as entidades empregadoras, porque muitas das vezes as pessoas com deficiências são consideradas de coitares, que na maioria das vezes não é. E, portanto, esta capacidade... Porque as pessoas com deficiência têm as suas competências, têm as suas limitações, mas dentro das suas limitações devemos ver mais as competências. Muitas das vezes esquece-se da competência da pessoa, esquece-se da pessoa como um ser humano e às vezes concentra-se mais nas dificuldades que a pessoa tem. Então, é necessário fazer todo um trabalho, fazer muito mais trabalho de sensibilização para sensibilizar as entidades. Também, a nível das leis, já há leis que dizem que 10% dos funcionários de uma instituição à cota, portanto, 10% do funcionário total de uma instituição deve acolher pessoas com deficiências, portanto, eu acho que essas leis é que nós que trabalhamos nesta área, as pessoas com deficiência, devemos... Portanto, o problema não está nos deficientes. Aliás, um dos entrevistados nessa reportagem diz, bom, se calhar, nós é que estamos a escolher ou eu é que escolhi o curso errado, se calhar devia fazer outra coisa. Não, eu acho que o problema está aí, o problema está nas pessoas, tanto nas instituições empregadoras, porque ainda à volta da deficiência há muitos tabus e ainda há muitas discriminações, porque quando as pessoas têm uma formação que já fez a formação e que tem competência de executar esta formação, por direito deveria ter acesso ao emprego, em vez de estar ali a depender do subsídio do governo, da pensão social, a viver em situações difíceis. É um trabalho e a inclusão é um processo que leva o seu tempo, mas estas situações é momento de começarmos a debelar, porque se uma pessoa tem uma formação deve ser enquadrada como tal. Portanto, e aí voltamos a uma parte da nossa conversa, as pessoas, as instituições também têm que estar preparadas, imagina alguém que é formado e faz uma licenciatura em património, turismo e desenvolvimento. Depois vai trabalhar, por exemplo, no IPC, mas se a instituição não está preparada, as pessoas também não conhecem a linguagem, não sabem como interagir e falar com essa pessoa, portanto, há aí toda uma dificuldade logo a começar. É isso, é isso que temos de trabalhar, principalmente a parte da comunicação, porque se for barreiras arquitetónicas é muito mais fácil derrubar as barreiras, criar a rampa elevador, mas os preconceitos, todos os materiais que é necessário para poder facilitar também a inclusão, porque tendo também uma pessoa num serviço em que a pessoa sente-se rejeitada, sente-se excluída, é muito pior. Então é necessário que todo o serviço esteja também preparado para acolher as pessoas, independentemente da sua condição. Queria também ouvir a doutora Hermínia a sua opinião em relação a isso, a integração, a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Eu acho que sim, eu acho que as pessoas, os empresários, os empreendedores, as instituições, as pessoas têm que ser formadas, formadas nessa área, com conhecimentos, porque se tiver conhecimento, mais facilmente consegue abraçar o jovem ou a jovem que vai lá trabalhar e dar-lhe aquele apoio necessário. E é um ativo, portanto, alguém, é um jovem que vai e que tem todo esse nível de qualificação, digamos, académica e técnico-profissional para ser colocada apenas como telefonista. Claro, claro. Estamos a subestimá-lo, assim, porque ele pode dar muito um baixo, mas também as pessoas que o acolhem têm que ser formadas e têm que ser esclarecidas para poderem acolhê-lo e colocá-lo no sítio certo dentro da empresa. Muito bem. Temos mais alguns minutinhos de conversa. Já falamos um bocado sobre este livro, já voltaremos a ele apenas para a parte da apresentação, alguns pormenores, mas, doutora Tereza Mascarenhas, em relação, já pensando no ano que aí vem, a que projetos é que tem a carinhar, eu sei que vem aí uma nova sede, ou um novo espaço, pelo menos. Sim, sim, antes de terminar a questão do livro, eu queria aproveitar esta oportunidade para agradecer também os envolvidos, porque este livro já tem sete anos da sua... Gestação. De gestação. Um parto difícil. É difícil. E sete anos agora que estamos a conseguir, na verdade, a sua publicação, graças à empresa AM que esteve connosco, e à editora que trabalhou connosco, porque este livro não foi um livro simples, foi um livro artístico, foi uma construção. Foi uma construção e também tivemos... Portanto, um trabalho de equipa. Um trabalho de equipa. Tivemos também a colaboração da Unicef, que também colaborou connosco, e por além disso, tivemos várias pessoas que emprestaram a sua voz, a primeira dama que fez o porfácio, a doutora Hermínia também, que esteve também na produção e na supervisão também técnica E tem um texto também, não é? Tem um texto. O doutor Germano Almeida, que deu a sua colaboração também como co-autor do livro. O senhor Marciano Moreira, que fez a introdução do crioulo para o português. Do português para o crioulo. Ah, do português para o crioulo. Sim, sim, claro. E o professor Bila Santos, que deu a voz à audiodescrição das imagens. A professora Alice Moreira, que emprestou a voz ao livro. E a Delsa Tavares, que trabalhou na língua gestual. O Edmilson também, que colaborou connosco na impressão braile. Portanto, muitas pessoas estiveram à volta deste livro. E eu, como a coordenadora de tudo, e a mentora e coordenadora de todo este grande projeto, só me resta agradecer o envolvimento de todos. Também o senhor Marciano, presidente de Vique, portanto, que fez a primeira experiência para poder validar se o braile está correto. Portanto, todas essas coisas. Mas agora, deixa-me aproveitar, doutora Herménia, depois desta experiência, não pensa nas suas atividades, digamos, literárias, fazer, não diria um trabalho, idêntico, mas aproveitando já essas linguagens e escrever alguma obra dirigida. Aliás, eu estou sempre perto dos jovens. Para reforçar a inclusão. Estou sempre perto dos jovens da Carinhar, por quem tem muito carinho também. E temos lá um jovem que já disse, eu quero trabalhar, eu não quero ficar em casa, eu quero trabalhar. Lembra-se, doutora Teresa? Sim, 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 sim. Há dias tivemos a visita da Suzane, não, não é Suzane, da Yolanda, da Yolanda, que veio naquele projeto Empodera-te, da doutora Sara. Sim, sim. E eles foram lá, ela, o companheiro, estiveram lá e adoraram ver aquelas crianças em atividades a trabalhar e uns a desenhar, outros a fazer outra coisa, a recortar. e ele disse, viu o ativismo desse jovem, a dinâmica que ele tinha e disse, tu vais ser o meu assessor, porque eu vou regressar a Cabo Verde em janeiro e quando eu voltar, vamos trabalhar, vais trabalhar comigo. E ele ficou todo contente. Portanto, eu também, como escritora, penso, com o apoio da doutora Teresa, que é formada nessa área, eu, com aquilo que eu posso fazer e posso escrever, eu penso sim senhor, futuramente fazer isso. Muito bem. O livro, a apresentação é amanhã, terça-feira, na Biblioteca Nacional e estará a cargo dos linguistas Marciano Moreira, que fez a tradução para crioulo e da vice-reitora da Unicev, Fátima Fernandes. É isso, não é? É sim. Amanhã estão todos convidados para este grande acontecimento. Ok. E a aquisição também, como creme, é uma rica prenda para as crianças para a festa do Natal. Muitas das vezes pensamos só em brinquedos, em brinquedos também, brinquedos também é muito útil, porque brincar é um dos direitos das crianças, mas também este livro traz grandes contributos para o desenvolvimento físico, psíquico da criança e também da inclusão. Acho que não temos mais tempo para falarmos dos projetos para 2024, um novo espaço, quer também empoderar esses jovens e adolescentes ao nível das novas tecnologias. É sim, é sim. E por acaso é uma das áreas que queremos empoderar esses jovens. Há poucos dias participaram numa numa forma só a nível da robótica e por além disso também a arte, vamos apostar fortemente na parte artística, porque na maioria desses jovens tem essa potencialidade e vamos trabalhar essa potencialidade. E novo espaço também, não é? E novo espaço, estamos super contentes porque neste momento já temos novo espaço, mas mesmo assim queríamos apelar os parceiros, os empresários e outras instituições se poderiam colaborar conosco para que de facto esse espaço possa funcionar em pleno. E vai haver uma festinha de Natal, isso não pode faltar. Sim, 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 sim. Um miminho para o Natal é sempre bem-vindo. Não deixamos passar esta data sem fazer esse mimo. Muito bem, só me resta então agradecer a vossa disponibilidade e presença aqui no Café Central, doutora Teresa Mascaranhas, Presidente da Acarinhar, doutora Hermínia Curado, professora que também colaborou neste livro que é Linda Borboleta. O livro será lançado amanhã, será apresentado amanhã aqui na Cidade da Praia na Biblioteca Nacional às 17 horas 5 da tarde. Portanto, aí está uma boa aprende e uma boa causa.